Galera, é o seguinte, vídeo novo vai ter hoje, daqui a pouco, no nosso canal Comédia Selvagem, vocês estão sentindo falta e o vídeo de hoje é um vídeo leve, porque vocês já sabem que aqueles vídeos pesaram muita porra dele mas nós vamos fazer um vídeo aqui falando sobre os shows que a gente vai fazer agora em junho, em junho vai ter show em junho? é, em junho vai ter show vai ter show vai ter o mesmo período bom, não é? é, é é, período bom, vamos sentar aqui que nós vamos sentar aqui é, você está aqui na praça na nossa praça, que não é a praça nossa, mas é a nossa praça Tiringa, é o seguinte, esse vídeo que a gente vai fazer aqui é um videozinho leve você não pode se estressar não, eu não e nem você é estressado, nem mente não, eu não gosto nem a gente está tendo problema no Youtube, porque você está mentindo demais xingando o povo e se estressando não, então eu sei que o Youtube está mentindo oxê está mentindo você está chamando o Youtube de mentiroso é mentiroso você é patrão é meu patrão não deixa ele estragando minha imagem é não, você está dizendo que eu sou mentiroso eu nunca menti em minha vida nunca, nunca está vendo aí? aí ele sussurando que eu sou mentiroso está vendo aí? não sussurando sussurando que eu sou mentiroso eles o que? sussurando que eu sou mentiroso ô Tiringa, espera aí eles o que? sussurando porra caralho oxê oxê agora lascou o chapéu está gemendo de tanta dor aí porra o negócio está bom acaba dizendo e acaba sem escutar senta aqui senta aqui não senta aqui senta aqui não conversando um pouco deixa eu falar galera é o seguinte agora, mês que vem vou iniciar por aqui russas no Ceará dezoito de junho no botiquim o Charles e Tiringa botando para arrombar e aí negão, como é que vai ser? vai ser, nós vamos botar para estourar vamos ver a tapa da cachovar convide o povo hoje quero todo mundo lá esse rebanho de arrombado é para estar em tudo a margem valeu aí de grande a pequeno a maior do tamanho que tiver pode ir embora galera, e lá entendam que lá não é YouTube é ao vivo então vocês podem falar o que vocês quiserem que está liberado não é o que quiser não tudo o que quiser não não eles estão pagando mas e eu tenho e eu vou porque eles estão pagando eu vou deixar de dizer tudo o que eles querem dizer oxê não vamos lá com moral de gente agora tem uma coisa não vá com piadinha para lá não que vocês se arrombam mais eu por quê? oxê no meio da população eles vêm com história de cúdica vêm com história de cúdica mas para que você não se arrombar todo e mais eu lá é o que eles mais querem não pois de jeito nenhum galera então vamos para frente olha 19 de junho 19 19 pau dos ferros domingão 19 de junho a partir das 17 horas no salão nossa senhora das graças estaremos lá e aí? convide o povo de lá vai ser todos os pessoal da comunidade estão todos convidados é para se encontrar lá para a gente trocar ideia todo mundo todo mundo todo mundo de perto de longe de perto de longe de onde der para o modo de vir pode vir que é lá que nós vamos se encontrar tá bom e aí o que que tu acha que tu vai ficar lá quando a gente for fazer o show vai ficar no pau ou no ferro? é pau dos ferros a cidade cidade maravilhosa é para o pau dos ferros e ficar em que? no pau ou no ferro? que conversa quem é esse filho da puta é você que está perguntando eles que estão perguntando ah pois sabe quem vai ficar a puta que pariu o seu pai seu filho da puta não vou mais nessa peça aí não não é para ir mas quando chegar lá só tira uma foto para ver se o senhor está lá no pau ou no ferro vai te lascar 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 até você está enchendo o saco aqui vai mandar mangando não é para chorar não é para mandar mangando não é para chorar não é para mandar é para mandar se rir vai te lascar galera então é o seguinte temos esse encontro marcado aí beleza nós estamos juntos bota aqui para arrombar galera de pau dos ferros vamos para o próximo novamente Patu Rio Grande do Norte domingão 19 de junho às 20 horas a partir das 20 horas na churrascaria vai gordo e aí ah churrascaria vai gordo é aí eu sou magro mas vou magro mesmo é é estejam todos todos reunidos aí é para nós botar para arrebentar nessa churrascaria vai gordo aí pode ir gordo pode ir magro pode ir até a serena do bordo vamos botar para arrombar e é nós e e aí patu hãm patu é grande ou é pequeno patu puta que pariu desse fila da puta esse conto que foi olha sabe uma coisa você faz o seguinte não vá para esses fila da puta não que eles são fila da puta não vá de jeito nenhum oh Tiringo o que que o chapéu tem a ver não é porque não é para ir de jeito nenhum não é para o povo ir não vá não para o nosso show para quê para o nosso show com o negócio de patu 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 é grande ou é pequeno patu 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 é a cidade a cidade patu que porra de cidade mas você vai ver com piada não é piada não a cidade patu é grande ou é pequeno vai se lascar onde vai porra porra oxe Tiringa vai se lascar patu não vem atrás não oxe espera aí menino é a cidade de patu que porra de patu eu quero saber que patu nem pata não é para tu é cidade patu é para saber se é grande ou é pequeno é para tudo diga aqueles cor não quer a puta que pariu aquele filho da puta aquele filho da puta aquele filho de rapariga da puta oxe oxe que vai quebrar tudo e dá perca e como é que o povo vai entender vai no nosso show não é para ir nem uma peça não não é para ir nem uma peça não não é para ir nem uma peça não não é para ir e você fica indo lá também é para o que? oh Tiringa vem cá porra não ei vem cá Tiringa vem aqui por favor oi vem cá oh ei Tiringa só manda aqui para o pessoal aqui por favor vem cá não vou não vou não vou brincadeira ei oh Tiringa oxe que cadê o filho da pé Tiringa foi de bota não vem cá negão sério vem aqui porra vamos conversar com o público aqui como é que o pessoal quer saber do show como é que vai ser vem cá não tem mais brincadeira não 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 nós vamos brincar mais não não é coisa séria agora é coisa séria agora fala 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 a verdade não vem cá vem cá vamos conversar sério lá a gente vai é o nosso show de humor que a gente vai fazer a galera está toda lá entusiasmada esperando nós para vir com piada não é piada não oxe só fala para a galera para comparecer todo mundo geral que não tem piada mais não é só conversa sadia bate papo historinha de vovô aí está certo agora se for com fuleiragem você vai ver a a boba do rato lá solta lá nesse pato negócio da perna pato fala aí convide o povo para ir vocês galera que estiveram por aí na região vão é para estarem lá viu agora tem uma coisa se liga não vão com piadinha tirar onda comigo lá não que vão aceitar essa romba viu mas por que por que não é oxe ah por que o que e aí eu vou lá aceitar dizer piada não não é piada não porra é que o povo o povo falou que o que mais gosta quando chegar lá é assim são muito fãs de você pediu para você mandar um abraço para eles manda um abraço para toda a galera que vai nos três shows nossos lá manda um abraço para eles um abraço para eles manda um abraço agora e se não forem aí ganhou um abraço e sem ir eles vão homem eles vão receber lá para poder pagar para poder eles já estão pagando os ingressos já já manda um abraço para eles um abraço para vocês galera olha e faz o seguinte recebem essa prata mas vão mesmo é para ir né vão mesmo não vão eles falaram que não pode perder o show de Charles e cu de gambá cu de gambá o que eles estão falando eles estão falando o que é filho da pê é filho da pê filho da pê é filho da pê três contos da pê fila da pô fala assim que a tua mãe escuta ativa as carros vai vai filho da pê cadê a tira caiu ei André droga vai 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 o que foi sai sai não chanteia não entrega assim no que não peguei tira não não peguei não vai vai vaiГictos vai 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 não